E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jefferson do canal Viver em São Paulo e esse canal que eu trago tudo sobre a vida em São Paulo, pessoal, tem um vídeo com dicas de trabalho, sobre praia, vídeo em shopping, mostrando o shopping Morumbi, por exemplo, em parques como Vila Lobos, Ibirapuera e tem mais vídeos por vir no canal. Então quem curte São Paulo, acompanha aí que sempre tem vídeo novo. E o tema desse vídeo hoje, pessoal, envolve pesca e lazer. Então eu fiz aqui um mix, separei cinco pesqueiros top aqui em São Paulo que são recomendados, que as pessoas gostam, tem muitas visitas, então vou falar um pouco de cada um aqui e mostrar um pouquinho do lazer e sobre pesca também que esses pesqueiros têm. E é importante... é, ele veio agora. E é importante também dizer, pessoal, que não é só pesca, tá? Esses pesqueiros, esses clubes, hotéis, fazendas, essas fazendas são pra lazer completo. Então, pra quem tá em São Paulo e quer saber de lazer também, isso faz parte. Alguns estão um pouco mais distantes da capital, mas nada tão longe. Então eu vou falar sobre esse assunto aqui, que é bem legal também, que eu falo sempre sobre trabalho, sobre a vida cotidiana, então um pouco de lazer também é bom. Pessoal, eu vou deixar uma dica bem econômica aqui, o link tá na descrição. Pra quem for andar de ônibus de viagem, for fazer alguma viagem de ônibus pra qualquer cidade ou estado do Brasil, o link tá na descrição. São ótimos preços, então confere lá, pessoal. Pessoal, nesse vídeo eu selecionei cinco pesqueiros e vou falar aqui numa ordem do um ao quinto, mas não é por ordem do melhor, pro pior ou coisa assim, tá? É simplesmente uma ordem aleatória, que eu fiz uma lista aleatória, não necessariamente o primeiro, o segundo, o terceiro, não é por colocação, tá? Só pra explicar. É normal mesmo, é do primeiro ao quinto, são cinco pesqueiros bons pra conhecer em São Paulo aqui, e eu fiz nessa ordem. E o primeiro pesqueiro que eu vou falar, pessoal, é o Boitu Pesca. Ele fica em Boituva, tá em média 111 quilômetros de São Paulo, mais ou menos isso. É um dos pesqueiros mais top da região. Ele tem um hotel também, tem acomodação pra quem quer se hospedar lá também. Você pode fazer um turismo aqui no interior de São Paulo, ficar hospedado lá. Tem um hotel com academia, piscina climatizada, salão de jogos. É lazer completo também, pessoal. Tem cinco tanques pra pesca, inclusive um tem espelhos d'água, tem vários tipos de peixe, tem exemplares até com 40 quilos. Então, pesqueiro top na região de Boituva, não está tão longe de São Paulo, e também é lazer completo, pessoal. A pessoa que gosta de pescar, tipo, geralmente se for uma família, o cara gosta de ficar nos lagos pescando, e a família pode ir pra piscina, pode ir pros restaurantes, pode ir pra área de festa, enfim. São muitas coisas que tem lá pra família toda aproveitar. Então, o Boitu Pesca fica em Boituva, em São Paulo. Ah, pessoal, também tem a Copa Boitu Pesca. É um campeonato de pesca que tem lá, que a pessoa ganha em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Tem as colocações, tem o ranking, e o primeiro lugar ganha 2 mil reais. Então, a pessoa que ganhar na competição, ficar em primeiro lugar, ganha 2 mil reais. Tem premiações também pro segundo e terceiro colocado. Então, é bem interessante também. Quem tiver interesse em saber, dá conferida no site. E o segundo pesqueiro que eu vou falar, pessoal, é um lugar que eu já fui, é o Tio Oscar. Então, teve um tempo atrás que eu já fui lá, pesquei lá também, e pude conferir que é um lugar que tem lazer completo, igual eu falei. Tem piscina aquecida, tem tubo-água, tem trenzinho, fazendinha com vários animais, vários bichos, pras crianças conhecerem, até adultos também que quiserem ir. Tem uma parte bem legal do parque que tem trilha ecológica. Então, tem os guias que levam as pessoas, e as pessoas vão pra área de mata. Lá tem uma área de mata por trás do parque, pertence ali ao espaço, mas é um pouquinho mais afastado. Então, dá pra conhecer a área de mata, fazer uma trilha ecológica também. Tem campo de futebol, pra quem quer jogar bola, formar um time lá, jogar futebol também. Então, por isso que eu falo, lazer completo é porque tem tudo, tem muita coisa pra se fazer, dá pra passar um dia inteiro lá e tem muitas coisas pra curtir e pra fazer lá. E, pessoal, o rio de lá é enorme, tem 31 mil metros quadrados, e tem grandes peixes lá, até com 40 quilos o pessoal consegue pescar. É um pesqueiro top, eu já fui, tem muitas coisas lá pra fazer, dá pra passar o dia todo, tem coisas pra família inteira fazer, crianças, enfim. Até pra quem não gosta de pescar também, tem lazer também. Pessoal, o terceiro pesqueiro da lista é o Parque Maeda. Eu já citei ele em um vídeo que eu fiz semana passada, falando sobre espaços pra pesca em São Paulo, se tem como pescar em São Paulo, enfim. Dá até pra ver o vídeo aqui, esse vídeo que tá aqui atrás, e eu falei do pesqueiro Maeda. Então, também, pessoal, é um parque super completo, tem tudo. Igual eu falei, ele passava na televisão. Eu conheci esse pesqueiro, eu nunca fui, mas eu fiquei sabendo dele pela televisão, passava na televisão, e eu estive pesquisando na internet, é um dos melhores de São Paulo, ou até do Brasil, completo. Tem tudo lá mesmo, tem piscinas, tem chalé, tem hospedagem, tem várias coisas lá, pessoal. Tem vários lagos, vários tanques pra todos os tipos de pesca, tem um espaço pra até 60 mil pessoas, pra eventos, e tem muitas outras coisas. Nesses passeios que eu falei, tem uma plantação de morango, que tem uma infinidade de morangos que tem lá, também tem uma plantação de chia, entre diversas coisas, eu vou até deixar nas imagens aqui. Então, é uma ótima opção pra lazer, pessoal, aqui em São Paulo. Tá em Itu, tá em média de 60 quilômetros de São Paulo, 61, fica na cidade de Itu, que é muito perto da capital, muito perto da grande São Paulo aqui, pela Castelo Branco, chega lá bem fácil. Então, o pesqueiro Maeda, Parque Maeda. E o quarto, pessoal, é o Hotel Fazenda Floresta do Lago. Tem também lazer completo, tem três piscinas com... Uma delas é coberta e climatizada, tem vários tanques pra pesca, tem hospedagem, é um hotel fazenda, pessoal, contato com a natureza. Então, também é uma opção muito boa pra quem quer fugir um pouquinho de São Paulo, quem quer tirar um lazer aqui de fim de semana. Tem restaurante também com todas as refeições, tem café da manhã, almoço e jantar, tem chalés, tem uma ótima vista, tem aquele ar do campo. Então, é muito bom também pra quem quer relaxar um pouco, descontrair de São Paulo, passar um fim de semana lá, ou enfim, um dia, voltar, pescar. Ou igual os outros exemplos que eu dei também, quem não gosta só de pesca, tem um ótimo ambiente pra aproveitar. E, pessoal, fica na cidade de Socorro, que fica em média de 174 km da capital. O quinto pesqueiro, pessoal, o pesqueiro Sakura. É um pesqueiro muito bonito mesmo, dá até pra ver nas imagens, ele é top, tem uma beleza muito grande. Ele fica na cidade de Imbuguaçu, fica bem perto da capital. Então, esse pesqueiro que mora em São Paulo, capital, região metropolitana, ele tá bem próximo, fica a 45 km daqui, é perto de São Paulo, e dependendo da cidade da pessoa, da região que estiver, é mais perto ainda. É um pesqueiro muito bonito, tem pesca noturna também, tem cinco lagos lá no pesqueiro, e como dá pra ver nas imagens, é um pesqueiro muito bonito, ele é bem organizado, tem uma estética bem legal mesmo, igual dá pra ver aqui nas fotos, ele é bem tratado, bem cuidado, tem aquele ar de jardim bem cuidado. Então, é um pesqueiro muito bonito, que tem perto de São Paulo, na região do Imbuguaçu, que é uma cidade que fica na Grande São Paulo aqui. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo é tipo uma dica de lazer, porque esses pesqueiros, igual eu já falei, é um lazer completo, e tem tudo. Então, é um lazer pra família toda, tem bastante coisa pra fazer, piscina, chalé, hospedagem, conhecer outros tipos de animais, fazer passeios por mata, enfim, tem de tudo. Então, é um lazer que tá próximo à capital de São Paulo, tá aqui nos entornos, pelo interior, e é bem legal conhecer, pessoal. Então, ficou essa dica aí. Até o próximo vídeo, valeu!